Olá pessoal, hoje eu vou estar aqui ensinando três coisas aqui para consertar em sapatos. Eu tenho três sapatos diferentes aqui, três calçados diferentes. Eu tenho aqui um sapato, ele está muito bom, sapato bom, só que ele descolou aqui na frente, está todo descolado aqui, e é só um pé que aconteceu isso. Então, eu vou estar ensinando a colar esse daqui, esse tênis aqui, que o vizinho nosso trouxe aqui, um pé saiu a sola todinha. Então, ele quer consertar, quer colar de volta, porque é um tênis que ele pagou muito caro, e ele gosta muito dele porque é bastante confortável. Então, eu vou estar colando aqui, vou ensinar como fazer essa cola aqui. E também um par de bota, uma botinha bonita, de couro, uma bota de couro bom. E o salto dela, um salto caiu aqui, e eu tenho que trocar o taco, que está sem o taco, quebrou o taco, e saiu o salto. Então, eu vou estar ensinando, eu vou parafusar esse salto aqui, pregar e parafusar, e colocar. O primeiro passo, gente, é, antes de passar a cola, o calçado tem que estar bem seco, não pode estar úmido, senão a cola não segura. E é bom usar um pedacinho de lixa, que eu estou com um pedaço de lixa, dá uma lixadinha na sola. Também tem que passar a cola aqui no salto, o salto da bota. E também passa bastante cola aqui nessa parte da bota aqui. Aí, vamos deixar secar também, o outro sapato já passei, está secando. Agora, tem a parte do tênis, vamos passar cola nas duas partes. Temos que passar bastante cola aqui na sola, e também na parte do tênis, ó. Tô terminando já de passar cola aqui no último pé do tênis, aqui. E depois, eu vou deixar descansar todos eles. Bom, pessoal, eu vou colar o salto aqui, e colocar o parafuso, tentar parafusar ele. Bem no lugar que estava antes. Com o parafuso, o salto fica bem mais seguro, gente. Por isso que a gente usa colocar parafuso. Esse daqui, ele já era parafusado. Ele quebrou o parafuso. Então, agora, eu vou tentar fazer de novo. E vou colocar o parafuso agora no lugar onde estava o salto. Onde estava o prego, quer dizer, não o salto. No buraco do prego. Parafusando assim, ele fica bem mais seguro. Ok? Colar um pouquinho nessa bota já, que daqui a pouco eu já vou começar a colar todos eles. Para pôr o taquinho, vocês precisam de um pé de ferro também, porque precisa apoiar o calçado no pé de ferro. E é só, não tem segredo nenhum trocar o taquinho. Às vezes, o difícil é quando o taquinho quebra, que você tem que ter. Mas, é... Tem um pouquinho mais de dificuldade para tirar o ferrinho de dentro, mas trocar o taquinho é bem simples, bem fácil, gente. Bem, gente, esse daqui, a bota já está parafusado o salto. Terminei aqui de parafusar. Bem enjoado esse... Essa palmilha fica incomodando. E também já coloquei o taco. Essa botinha está pronta. Então, agora nós vamos para o tênis montar o tênis. Olha, gente, não está pegando nada. Não gruda nada na mão. Já montei aqui o pé. Está montadinho aqui, colado. Agora, nós vamos colar esse pé aqui. Tem que acertar bem o bico aqui na frente. Para ficar bem certinho. Colar no mesmo lugar que estava. Colar aqui a parte de trás aqui. Acertar bem. Tem que bater bem a sola. Essa sola, eles me trouxeram o tênis até meio sujo. Aqui tem que passar um pouquinho de cola aqui, que também está descolando. Me trouxeram o tênis até com a sola suja, gente. Mas, tudo bem. Estou fazendo o meu trabalho. Agora, vamos para a parte do sapato. Esse sapato aqui, temos que apertar aqui bem a palmilha de dentro, que eu passei cola. Para colar a parte de dentro. E agora, vamos colar. Olha, não está grudando nada. Quando estiver assim, é que já está no ponto da cola para grudar novamente. Esse daqui foi bem fácil de colar. Agora, vou usar o pedrinho também, para assentar bem a cola. Gente, esse trabalho aqui, vocês podem... Quem está aprendendo a forrar sapato e for querer fazer para ganhar dinheiro, para vocês ganharem algum dinheiro, vocês também podem fazer esse tipo de serviço aqui também. De colar, de colocar taquinho. Coisas que você não depende de uma máquina de sapataria. Só um matelo e um pé de ferro e deu. Aí, gente. Era isso, então. Aproveitem para ganhar um dinheirinho. Com essa crise aí no Brasil, a gente tem que procurar fazer de tudo para a gente ganhar um dinheiro. Uma renda extra. Isso daqui pode ser uma renda extra para muita gente. E tem muita gente querendo consertar calçado e às vezes não quer levar no sapateiro. Você pode fazer você mesmo. Tanto consertar o seu em casa, como das pessoas. Então, está aqui os três pares de calçado que eu arrumei. Obrigada, gente. Curtam os nossos vídeos lá. Compartilhe. Deus abençoe a todos e que seja de grande valia para vocês essas videoaulas.